Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião matinal. Bom, hoje está sendo um dia bastante negativo nos principais mercados mundiais. A Bolsa Brasileira está operando com uma queda superior a 2%, agora cotada nos 54.600 pontos. E a queda é generalizada nos principais mercados. A grande questão, na realidade, continua sendo a mesma. Uma preocupação quanto ao desaquecimento mundial. E também toda essa questão fiscal, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Sobre divulgações, hoje a gente teve divulgação sobre taxa básica de juros, tanto na zona do euro como na Inglaterra. Na zona do euro a taxa foi mantida em 1,5%, na Inglaterra em 0,5%. Hoje a gente não tem nenhuma divulgação relevante, mas amanhã é um dia bastante importante. A gente tem dados de payroll, número de vagas criadas ou cortadas no mercado de trabalho norte-americano. Vamos ficar de olho. Bom, pessoal, é isso de informações. O que a gente tiver de novidade, a gente vai estar informando a vocês. Um bom dia a todos e bons negócios.